Por que olhei embaixo da cama? Essa história aconteceu há um pouco mais de um ano atrás. Um amigo meu tinha ido dormir em casa. Nós fizemos tudo o que garotos de 15 anos fazem. Jogamos videogame, vimos alguns filmes, falamos algumas besteiras. Já era quase duas da manhã quando eu decidi ir dormir. O meu irmão e o meu amigo ficaram na sala vendo TV. Enquanto eu subia a escada, eu tive a impressão de que tinha alguma coisa me observando. Eu sinto isso muito aqui em casa. Eu geralmente fico assustado, e nesse dia em particular eu fiquei muito assustado, como nunca tinha ficado antes. Quando eu entrei no quarto eu fechei a porta para ter algum silêncio. Eu fechei a cortina da janela, mas o sentimento de que tinha alguma coisa me observando ficava cada vez mais forte. Eu apaguei a luz, me deitei na cama, e estava começando a me ajeitar para dormir. Eu fiquei deitado de lado, e do jeito que eu estava dava para ver embaixo da cama do meu irmão, que fica do lado da minha. Quando eu olhei lá embaixo, eu vi alguma coisa me olhando, me observando. Tinha olhos vermelhos e parecia se aproximar de mim. Eu fiquei tão apavorado que eu saí correndo do quarto, como eu nunca corri na minha vida inteira. Eu corri para o andar de baixo e falei para o meu amigo e para o meu irmão, tem alguma coisa debaixo da sua cama. Nós fomos para o quarto ver o que era, e não achamos nada. Não tinha nada embaixo da cama dele, nem embaixo da minha, e nem no armário. Não achamos nada. A coisa poderia ter saído de lá, e ido para o quarto do meu tio ou da minha mãe. Mas nós não queríamos acordá-los falando que estávamos procurando um monstro embaixo da cama. Um ano se passou e tudo está em ordem aqui em casa. Eu não tenho mais aquelas impressões estranhas, mas eu nunca mais olhei embaixo da cama do meu irmão antes de dormir. Tinha alguma coisa embaixo da cama do meu irmão naquele dia, e eu não sei o que era, e eu pretendo nunca saber. Mas aqui está um conselho para vocês. Nunca, nunca olhem embaixo da cama antes de dormir, nunca se sabe o que poderemos encontrar. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural, mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo. Tchau.